Fala galera do YouTube, beleza? Rude trazendo mais um vídeo aí de como traduzir os jogos, deixar em português, né? Vamos... O jogo agora é o Lego Batman 3 aí, pra quem já baixou no jogo. É a versão reload, se eu não me engano. É diferente pra deixar em português na Codex, na versão Codex dos jogos aí. Então, vamos lá. Ah, instalou o jogo, copiou o crack, colou o crack, tudo lá bonitinho. Deixa eu mostrar aqui como é que é o crack. O crack é esse aqui, né? Esses três arquivinhos, você copia, botão esquerdo, direito, arquivo aqui, pá. Você vem aqui e cola aqui mesmo, tá? Você vem e cola, bonitinho. No Codex, você abre aquele arquivinho Codex, né? Aqui... É... Tem que colocar Brasília, beleza? Salvou. Deixa eu fechei, antes de salvar aqui, né? Pra não ter complicação, você vem aqui, salva. Fecha. Fecha. E dá play no jogo. Beleza? Qualquer dúvida, só deixar no comentário aí. Quem gostou, dá o seu likezinho. Quem não gostou, dá deslike. Beleza? Falou. Fui.